Perfeito, obrigado pela ligação. Por favor, avalia o nosso atendimento. Uma chamada, um bom trabalho. Olá, profissional de saúde que trabalha na atenção primária. Eu me chamo Marcos Mendonça, sou médico de família e comunidade e faço parte do projeto Telesaúde RS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assim como você, nós também conhecemos os desafios do trabalho na atenção primária, ainda mais em tempos de pandemia. Por isso, se você é médico, enfermeiro ou dentista, trabalha na atenção primária e tem uma dúvida, e essa dúvida pode gerar um encaminhamento ou atrasar a resolução do problema do seu paciente, conte conosco. Ligue para 0800-644-6543 de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 8 da noite, sem fechar o meio-dia. Você vai contar com uma equipe de especialistas que vai te auxiliar a resolver o seu problema. Assim, nós aprimoramos o seu conhecimento, reduzimos as listas de espera de encaminhamentos e otimizamos a resolutividade da sua unidade. Conte conosco! 0800-644-6543. Te aguardamos!